apaixonado por você e tal, você ficou desesperada eu gelei mas eu gelei eu gelei mais porque ele disse que Rodrigo estava afim de outra menina porque Rodrigo tinha dito pra mim que a única que ele se interessou fui eu e aí eu nem pensei no que ele disse que ele estava apaixonado por mim não eu pensei mais em Rodrigo meu Deus, meu mundo caiu na hora e eu estava na noite pra ir no paredão pra sair no outro dia que brincadeira, hein nossa, eu fiquei bem brava que brincadeira eu lembro você entrando no quarto gente, Diogo falou pra mim eu sofri, eu fui pra xepa fui pro macaco, fiz o monstro fui pra acampamento mas eu vivi, é importante que emoções eu vivi é verdade, aproveitou o BBB você aproveitou o que é o BBB, né que é uma coisa louca, um confinamento dores e delícias ali dentro foi demais, verdade Alívia Grilo Adriana, você disse que a Maria sairia no paredão que ela fosse porque você acreditava que o Brasil estava desaprovando esse negócio de ela com o Mau Mau com o Wesley como você vê isso hoje, agora que ela ganhou o programa? foi todas as palavras de Bial que realmente ela fez coisa que todas as mulheres têm vontade de fazer e não fazem então eu acho que isso deu um certo orgulho pra todas nós, mulheres que são a maioria que votam e aí eu tinha uma opinião completamente errada que eu achei, que até eu também achei que eu no paredão que eu fosse, eu iria sair de primeira por conta do que eu fiz, que as pessoas são preconceitosas e acabou que reverteu a resposta tá aí e ela tá aí, milionária milionária, né ontem ela não tava nem acreditando bom, gente, falando em milionária mais tarde, o milionário tá aqui você acha que ficou rica assim? foi embora, esqueceu da vida não, o milionário tá aqui também participou desse jogo ao final, três meses e levou um milhão e meio, né tantos concorrentes e Maria que levou, né, esse prêmio eu esperava que a Maria levasse esse prêmio, Adriana? no começo eu esperava que seria a Dani só que ele se perdeu você acha que o Daniel se perdeu no jogo? deu, ele começou a falar mal de Maria não tinha condição, ele era amigo dela, entendeu? você acha que isso foi mal interpretado, né? foi demais e aí ela ganhou e ela ganhou foi merecido foi merecido ela ganhou mesmo, tá milionária a gente tem um vídeo é, da Adriana com o Rodrigão um vídeo legal assim eu, pô, pra mim questão de relacionamento que não faz diferença só pra ter não, não vem esfregando muito não mas vem cá bate que eu gamo? como foi? é, foi o que ele falou é tudo brincadeira e daí as pessoas interpretam de outro jeito e ele é assim o jeito dele é porque assim, cada palavra que vocês falam lá dentro a gente escuta, né? a gente está vendo 24 horas então assim às vezes é uma brincadeira mesmo mas aqui você diz, nossa ele está tratando muito mal ela não, ele é um príncipe mesmo ele me trata super bem e foi o que a gente estava conversando nós estamos namorando sim, estamos muito felizes só que a gente não quer usar isso pra, pra, pra mídia pra gente conseguir trabalho eu acho que o nosso relacionamento é nosso a intimidade é nossa a gente não precisa ficar quando aparece uma câmera ficar se beijando pra provar nada pra ninguém porque a gente sabe da gente mesmo então assim eu sou carinhosa com ele ele é comigo e às vezes as pessoas ficam assim ai, mas eu não estou vendo ontem no programa vocês não beijaram eu não acho legal ficar usando um programa de TV ou ficar usando ele tem o sucesso dele e eu tenho o meu a gente não precisa usar isso pra poder conseguir trabalho entendeu? então a gente não tem necessidade não tem desse tamanho dessa exposição agora com certeza vocês saíram do programa ainda mais por causa da exposição que tem então isso até pra preservar o nosso relacionamento também que a gente quer que dê certo então a gente não vai ficar expondo assim pra poder conseguir trabalho ou coisas assim não a gente sabe do nosso sentimento um pelo outro e é isso que basta e bom, falando em expor hoje a gente já expôs muito esse casal o que você achou da declaração a gente viu que você ficou emocionada lá em cima ele se declarou legal viu? ele é tímido mas fez uma declaração bonita não, ele é demais ele é demais tô apaixonada fiquei muito feliz porque ele falar assim pra todo mundo ver é difícil comigo sozinho ele fala mas agora sim eu não esperava tremendo emoção foi demais pois é bacana bom vou continuar aqui o Jonathan Wopps Dri, esse amor que você tá demonstrando pelo Rodrigão é amor mesmo ou vai ser um amor de passagem? olha acho que quando você começa o relacionamento é pra manter e pra dar certo então é isso que a gente quer que dê certo não digo amor porque eu acho que é muito forte assim estou apaixonada sim estou encantada agora mais do que nunca com tudo que ele tem feito com as coisas que ele tem me dito então a gente tá junto pra poder dar certo vamos torcer fazer bastante oração tenho rezado muito pra nos proteger porque tá bem difícil, né? mas vai dar certo se Deus quiser bom, agora uma pergunta íntima, né? mas o Rodrigão já começou a responder tem muita gente eu vou fazer de vocês tem uma galera perguntando pô, o Rodrigão falou bem aqui que o amor de você já foi consumado digamos assim foi bom pra ele foi bom pra você? ai, foi maravilhoso muito, muito bom agora não vou ficar fazendo propaganda não foi horrível chega se não, ó já bromei não vou fazer propaganda não mas ele é lindo maravilhoso lindo, maravilhoso vocês viram, né? Rodrigão, você tá bem na fita, hein? se você estiver vendo a gente aí, você tá bem na fita menina berça a Larissa Lopes quer saber qual foi o seu melhor momento na casa manda um beijo pra mim tá, um beijo o meu melhor momento na casa foi quando eu agarrei Rodrigo e dei aquele beijão foi o melhor momento sem dúvida ele marcou marcou foi um momento meio, né? você ficou entre ai meu Deus deveria ou não deveria até eu não assisti o vídeo ainda assim eu só vejo os vídeos que os fã clubes fazem nosso e daí tem a cena eu agarrando ele agora o que eu lembro é que o Diogo tava me enchendo o saco todo mundo falando faz isso, faz isso eu falei não vou fazer daí me deu a louca eu falei quer saber a vida é minha vou fazer o que eu tenho de vontade já que via o tanto diz aproveita aí dentro é verdade afinal de contas você já tava lá dentro já tava, né? nossa, já tava a realidade do Big Brother Brasil tinha que se soltar e fazer o que você tinha vontade eu tinha vontade aí eu acho que eu dei a louca eu levantei agarrei e beijei foi você que agarrou e beijou? foi foi eu você sempre assim toma iniciativa ou foi nesse caso específico? não eu tenho muita atitude assim foi o que eu falei eu não gosto de ficar expondo pras pessoas acho que quem muito fala pouco faz então eu prefiro ficar quietinha e dar conta do recado do que ficar falando muito entendi tá certo bom, tem gente aqui falando do outro assunto que é a Viviane Oliveira ela muita gente critica esse lado metrosexual do Rodrigo que ele gosta de se raspar e o cabelo hidratação e tal e acaba duvidando um pouco da sexualidade dele então tem gente fazendo essa pergunta aqui pra você Adriana você não acha que o Rodrigão às vezes tá usando você pra provar que não é homossexual como algumas pessoas dizem? olha vou falar não quero ser grossa mas eu acho que isso vai ser uma coisa que vai esclarecer pra todo mundo essa questão da sexualidade Rodrigo só cabe a mim saber quem está com ele sou eu quem tiver que namorar fazer o que tiver que fazer sou eu então quem precisa saber disso sou eu já disse que ele é muito homem e agora com toda certeza só luta depois de ontem que é muito homem sim e agora se vocês continuarem achando isso paciência é o que eu digo opinião cada um tem a sua agora quem precisa saber realmente se ele é homem é quem está com ele e eu sei talvez que importa desculpa não quero ser grossa mas eu acho que tem que esclarecer tá esclarecido super esclareceu então tem uma pergunta aqui da Ariane e Gabriele Adriana você ficou com ciúmes da Jaque com o Rodrigão porque tem todo esse negócio ah rolou um clima e eles dançaram juntos lá dentro depois é beijo sou sua fãzona ah beijo obrigada então não fiquei com ciúme eu fiquei um pouco chateada porque ela sabia que eu tinha ficado com ele e daí teve o lance que o Malboro tocou uma música dizendo que fui eu que mandei não fui eu que mandei foram fã clube essas louquinhas que queriam já promover o casal então assim ela já estava sabendo acabou que realmente foi verdade eu estava esperando por ele aqui fora e ela estava sabendo então eu fiquei um pouco chateada por causa do que ela fez porque ela estava provocando é homem gente quem que vai aguentar e ela é bonita ela tem um corpo bonito então assim eu fiquei um pouco chateada mas nada que faça diferença não só rolou um era um ciúme era mais é eu fiquei mais chateada pela atitude dela não ciúme não entendi a Karen Fraga está pedindo você mandar um beijo um beijo Karen Patrícia Nani Diana fala pra mim como foi seu carnaval em Salvador ao lago do Diogo nossa qual é essa amizade com o Diogo conta pra gente ai Diogo fora do normal eu estava falando embaixo que ele toma remédio não é possível aí o Rodrigo até falou ele teria que tomar remédio pra se controlar e não pra agitar ele é 24 horas no ar lá em Salvador não dormia era direto ia pro camarote fui pro trigo cheiro cheiro de amor o David Guetta foi muito bom muito bom mesmo não esqueci esse carnaval bacana tem uma aqui que é do CM Michelle Freitas Vivi lê a minha por favor vou ler a sua Adriana o que você achou da Michelle vocês já estão amigas? ai adorei Michelle nossa mãe falei com ela porque você não estava lá quando eu estava tem tudo a ver comigo tudo tudo bateu mesmo e é uma pessoa vocês justiam filidade né nossa demais adorei ela adorei falei com ela ela vai amanhã na minha festa da VIP e é sim uma pessoa eu quero sim ter amizade com ela com certeza ai super respondido tá vendo não se encontraram ao mesmo tempo na casa mas a casa promoveu mais uma amizade né tá certo tá certo agora fala fala mais do Diogo que o povo está perguntando aqui se o Diogo porque ele te enchia o saco também né com as brincadeiras dele como é que é essa relação de amor e ódio com o Diogo tá dando uma surra nele porque ele não tem limite ele não tem limite mas é legal eu adoro o Diogo é uma figura né ele parece uma criança mas ele não para nossa não para é uma coisa impressionante bom o Pedro quer saber se você acredita que o BBB ajudou ainda mais no seu amadurecimento ajudou com certeza foi o que o Rodrigo falou eu sou uma menina não adianta as pessoas às vezes querem cobrar mas as pessoas esquecem posso parecer mais velha mas eu tenho 20 anos então tenho pouca experiência mas ajudou sim a amadurecer a reavaliar a minha vida toda as minhas atitudes ver o que vale a pena se fazer o que não vale então ajudou bastante pois é essa sua maturidade foi muito comentada né até pela Diana que você não quer muito falar mas assim a gente queria te mostrar um vídeo que a Diana depois do Diogo Adriana Adriana imatura você ficou muito chateada a gente lembra você ficou muito chateada mesmo foi uma parada assim eu dei minha opinião e fui crucificada sabe ela falou da minha idade que eu sou velha demais pra estar brincando ou seja vou morrer então né se eu acabar minha felicidade minha alegria eu me mato e tipo ela falou umas paradas ela foi muito infeliz na discussão comigo você acha isso eu sei que você não quer muito tocar nessa discussão porque foi importante pro programa até pro andamento das coisas lá dentro você acha que em algum momento você foi infeliz nas colocações que você fez você teria feito essas colocações diferentes não tudo que eu falei falaria de novo acho que eles não tinham que se meter no meu relacionamento se cada um tava ali focado em ganhar o prêmio eles tão preocupados se eu e o Rodrigo estamos bem se eu tô afim do Mau Mau se Mau Mau tá afim de mim entendeu jeito nenhum eu acho que um lance que pegou até que os dois falaram foi a idade você já tem quase 30 anos não sei o que mas ela nem uma criança pra ficar se preocupando se Mau Mau tava afim de mim se tava rolando alguma coisa isso e aquilo cuida da vida dela cuida da minha entendeu foi isso tá respondido Adriana bom o Arley Feitosa Adriana manda um beijo pra mim por favor beijo Amanda Leite quer saber quem mais tirou você do sério dentro da casa quem mais me tirou do sério com certeza o Diogo nem sei porque eu demorei pra responder nossa certeza nem pensar nem pensar Diogo não para chuado eu falo que os garotos são chatos mas é bom é um chato bom é aquele pentelho que é legal tá certo gente esse aqui foi o nosso bate-papo com a Adriana a gente continua no bate-papo agora vem o pentelho que é legal será? não sei quem será que vem agora calma calma que a gente tem intervalo daqui a pouco a gente volta com mais um broga não sei o que não sei o que